Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com o Cerco de Paris, DLC de Assassin's Creed Valhalla, pra mostrar agora a localização de todas as foices pesadas, as foices de duas mãos, né? Existente no jogo até o momento. Mas antes de falarmos dessas localizações, já deixe aqui o seu like matadeiro, que muito ajuda no conteúdo que eu faço, no trabalho que eu faço aqui. Se você quiser deixar um comentário, então, maluco do céu, que não tem ideia do quanto isso vai me ajudar, tá? Quanto mais like e comentário existir num vídeo, logo depois que ele é lançado, né? O YouTube nos ajuda pegando esse vídeo e mandando pra pessoas que nem conhecem o nosso trabalho. Então, por favor, faça isso e você vai estar ajudando o canal grandiosamente, tá bom? Grandemente, eu acho que é, né? Enfim, vai estar ajudando bastante. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives também. Gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? Bom, pessoal, como vocês viram recentemente no canal, nós fizemos um vídeo mostrando a exata localização de todas as espadas curtas, né? Espadas de uma só mão existentes na DLC O Cerco de Paris. Caso você ainda não tenha visto, já clica no cardzinho que tá passando aqui em cima, deixa ele separadinho aí pra você dar uma espiada e pegar suas espadas também, né? Da mesma forma, faria todo sentido um vídeo mostrando a localização de todas as foices pesadas também. Nova categoria de armas que chegaram no jogo nessa DLC. Bom, galera, a primeira delas se chama Foice da Revolta. E o jogo, ele vai te colocar exatamente no lugar, né? Certinho pra você pegar, tá? Logo no início dessa DLC, você conhece aí o Bispo Endewin, né? Um bispo safado que rouba dinheiro da igreja e é o responsável pelo ritual de Deliverance, né? Basicamente, ele expurga o pecado da galera na base da porrada. É, vai vendo. Você vai até ele pra fazer o mesmo ritual e depois que você derrotar o cara, o jogo obrigatoriamente vai te jogar nos aposentos dele. E entrando lá, a Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. É só chegar lá e pegar, beleza? Agora veja a localização das demais. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. A Foice da Revolta vai estar te esperando pendurada em exposição na parede. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!